galera beleza galera vou falar um pouco aqui da do andamento da piscina para vocês tá não tô tendo nenhuma dica ainda vou tá falando só do andamento aqui beleza aí pessoal piscina a gente tá fazendo a contenção aqui agora tá ó aqui vai ser feito concreto aqui ó do lado a gente tá trabalhando com as paredes a gente vai fechar aquela lá agora finalizar aquela para pegar essa altura vamos fechar aquela até ali e vamos fazer aqui ó nesse canto a prainha e lá a hidro ali a hidro a prainha aqui e aqui vai ter dois degrau agora a gente vai fazer a parte de fechamento de lajota tá primeiro depois a gente vai trabalhar aí com um deixa eu descer aqui a gente tá trabalhando que esse fechamento aí ó que a lajota fechamento de lajota aquela ali ainda vai subir mais dez aqui ó uma viga deitada aqui em cima paralelo com essa parede aqui ó vai quinze de concreto tá ó vai a parede do piscina é que esse aqui é só o pai a parte que vai sustentar a parte de fora aí que o concreto vai ser encostado aqui ó nesse canto aqui vai ser a prainha a prainha vai ficar alta viu pessoal aqui ó vai ficar aqui ó a gente vai fazer vai fazer lajota aqui lajota aqui ó que aqui vou concreto ele vai vir subir e vai na prainha aí ó a prainha vai ficar 30 30 centímetros só de água e a hidro vai ficar nesse canto aqui beleza aí a gente tem uns gabaritos aqui ó tem as medidas aqui essa parede a gente vai fechar na mesma altura daquela né que aquela ali a piscina vai 10 ali em cima ó a piscina ela vai pegar o nível lá daquela área lá pessoal aquela área lá de cima tá vendo em 20 centímetros mais baixo ali e essa parte de fora aí vai ser trabalhado no tec é isso aí o andamento da piscina é isso aí agora vamos trabalhar com essas paredes aí tudo que for lajota aí a gente vai fazer aqui o fundo a gente vai fazer um concretinho mago no fundo pra gente poder trabalhar com os ferros né para não ficar o ferro na terra aí então vai fazer um concretinho aqui vamos sentar de roleiro fazer um concretinho ali na ida também a gente vai fazer o um concretinho que ela vai ficar com 1 em 10 ali de fundura aí então vai ter um vai ter um espacinho ali também a gente vai fazer um concretinho fazer ali depois a gente vai trabalhar tudo com ferro tudo o a espessura do concreto tudo 15 tanto parede como fundo vai subir mas acompanha nós aí pessoal que vocês vão entender depois aí a hora que a gente tiver montando a ferragem tá beleza aí passando só um com como que tá aí o andamento né a gente já ter roupa lá de lá depois vamos fazer a piscina aqui vamos ajeitar agora que a gente vai ter que acertar esse chão nivelar socar bem socado com o socador lá o sapão compactador de terra ajeitar fazer um contrapiso niveladinho deixar o ralo do fundo para depois trabalhar com a ferragem a ferragem vai vir vai vir estribo a gente vai colocar os estribo e trabalhar com os ferros amarrando os ferros daí beleza isso aí galera vamos que vamos em beleza galera então isso aí ó passei um pouquinho do andamento aqui na piscina piscina 8 por 4 livre tá com uma praia com a hidro e aqui nessa parede aqui ó de frente que vai ter uma cascatona aqui tá vai ser feito um detalhe aqui mas segue nós aí ativa o sininho acompanha aí que eu vou tá passando aí agora no momento a gente tá fazendo só o fechamento mas eu vou passando pra vocês o o andamento aqui da piscina e hora que não tiver dicas nós vamos estar mostrando a dica pra vocês beleza fica todo mundo com deus aí tchau tchau